Vamos ver, senão eu vou ter que bater qualquer um aqui que sorri pra mim e vou ter que mandar o coelhão. Ó, sai o rali, acho que é cave, deixa eu ver. É, cave. Tem tropa lá dentro não, véi. Tem tropa aqui dentro não. Tá saindo de arco ali já, ó. Que maldade. Que maldade. Ai. Ai, que maldade. Ué, ué, ué. O cara quando vai com muita sede ao pote é foda, viu, irmão? Ai, é urso. A vida cobra. A vida cobra. É foda. É, eu tinha visto esse aí. Interessante. Pega a falante pra mim, por favor. Eu tô sem recurso pra curar. Pum, parara, pá, pá, pá. Vou ver de cá. Tá de fúria? Olha se esse aí que ele tá de fúria, o do Diamond. É torciante, irmão. Vem, pai. Ah, tem nada lá mais lá, ó. Mas o cara tá meio pesado esse brother, viu? Cara. Dá um full cave ali e passa. Ah, nevou. Deixa... O Matheus perdeu vida também. É, ó, nevou. Deixa pra esses caras aí, pô. Tô passando fome, não. E nem tô com o tempo pra ficar... Nessa briga aí, não. Vambora pro próximo ali. Vambora. Pera aí. Final que você mandou? Então, prefiro ir lá. Tá com a... Eu ainda tenho 10 minutos. Se... Ó, se liga. Eu acho que esse cara vai de inf mesmo. Se ele bater fraco, a gente pode ir. Se ele bater forte, a gente cancela. Se ele bater fraco, aí... Enfim. Caraca. Queimou. Fudeu. Caraca. É. Lascou-se pra mim, né? É. É. Lascou-se. Por aqui. Tem ninguém abrindo a flora. Falando de arco. Tá caguinho no bagulho aqui. Bom, o Cureira vai ter que ser gasto nesse de cá mesmo, velho. Porque o tempo já passou. O Ennis é solo. Não tem jeito. Eu acho que esse cara tá mal, tá ligado? Ó, lá vai o Roy. Tropas perdidas. 86 milhões. Muita... Muita tropa perdida pra pouca kill. Esse cara tá fazendo trap, tá ligado? Tem muito alvo bom nesse Ren. Isso é verdade. O problema é que eu gastei o coelho novo meio zoado que, assim... Não era pra eu ter queimado ele. Que merda, viu? Porra, vou queimar 26 milhões de tropa, porra. E agora? Faz o quê? Porra, pego o coelho e roda. Foda, foda. É. Obrigado, o Rep. Tá. Aí, o Rep falou. Ready from now. Ok. Isso eu já sabia. A questão é... Eu acho que ele vai trocar, tá ligado? Porque, assim... A chance de ele estar online... E se ele bater arco no arco, vai ser um 5M. Tá bom, tá ligado? Não vai ser jogado fora o coelho. Agora, se ele trocar pra inf... Porra, vai ser... Quem é que pega ali pra trocar pra inf, cara? Sei lá. E, assim... Se bater arco no arco, tá offline? Bater arco no arco? Tranquilo. Ah, bateu arco... Trocou. Trocou pra... Trocou pra cave. Nice. Trocou pra inf e ele é loprado. Porque ele beitou... Ele beitou um rali de arco. Aliás, de inf. E trocou pra inf. Bater inf na inf. Tipo, ele é meio loprado. Nada que, assim... Seja impossível, não. Porque, né? No jogo aqui... Só Jesus na causa. Seis. Quatro. Três. Dois. É, cinco e trezentos. Não trocou a falange. Não trocou. O talento, se eu troquei? Acho que não, velho. Deixa eu ver. Eu esqueci, viu? É, eu esqueci o talento. Ah, Marcelinho. Pô, Marcelinho. Não me lembro da coisa dessa, não, Marcelinho. Esqueci o talento, cara. Foda. Mas tem HP. Tá bom. Esqueci de trocar o talento. Salve, Rian. Como é que tá, irmão? Pô, Marcelinho. Deixou triste agora, pô. O matezinho foi na K, ó. Acho que ele ativou o coelho também. Mas triste ter esquecido o talento. Muito bem. Eles acharam o alvo lá, tá vendo? O... Oi, Jun, não sei o que lá. Eles acharam lá, mas... Pra mim não compensava, né? Prefiro perder o... Usar o coelho mesmo e tal. Pô, mas... Com o 7 de arco, se tivesse o talento certo, ia bater... Ia bater um 6M aqui, cara. Que triste, viu? Ia bater um 6M. E tô com 900 e pouco de arco. 950, por aí. Vocês têm noção quanto o jogo... Tipo, ó. Alvo sem kill, meu amigo. O pessoal fica de olho. Ó, pai, 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 irmão. Ó, pai, que é isso? Pode ter 2B. A gente olha e fala... Hum, que delícia. Vê que ia ter a saudade junto ali, ó. Faltando alguns segundinhos. É, o 7 aí não ia trocar, né? Então... Matheus foi pra prisão. Pegou bastante arco dele. Já não tem mais tanto arco assim, tá? Esse cara tá offline, cara. O arco dele deve estar no final já. Não, com certeza, pô. Observe aqui, ó. Por exemplo, eu peguei muita T2 dele. E bati no arco mesmo, tá? Aqui foi arco no arco. Matheus bateu inf no arco dele. Já pegou T4 pra caramba. E o restante de outros dois que tinha... Ah, desculpa, é a T4. Eu acho que ele tem mais ou menos ali... Mas, volta aí, mais os 2M no máximo de falange de arco ali, tá? O grande questão é qual falange ele tá. Se ele tá de bloqueio de inf, ou se ele tá de inf... Ou, desculpa. Se ele tá de bloqueio de arco, ou arco. Ele pode tá falando de arco puro, pelo dano do Matheus. Vamos embora. Ah, curar não vai. Se mexer também não vai. Então, deixa eu ver. Potência. Ele trocou falange, eu acho. Ah, não. Acho que não. Olha a carinha do burro. Ô, zurra, já viram. Ia perguntar se é de cave. Mas, provavelmente... Ah, pois... Vai lá. Aí, é. Vai, Didi. Faz teu name. Vamos embora. Melhor tudo que... Bem melhor, na real. Bem melhor. Vai lá. Vai, vai na fé. Vai, vai na fé. Vai, vai na fé. Vai, na fé. Do nada, não sei o que o Santos falando. Mano, é muito zoeiro o cara deixar a conta abandonada no KVK, viu? Tem que dar parabéns aí pelo feito, pô. Não é todo mundo que faz uma cagada dessa, não. E pior, provavelmente, se não rolar outra zerada aí, é top 1. Tá ligado? O soninho bom dele. Não. Porra, tá no soninho nice, cara. Vou te falar. Vou te falar que ele tá no soninho nice ali, viu? Tá mó paz ali pra ele, tá ligado? Assim, bora. Bora ver o ralizinho. Let's go, Didi. Queime ele, pelo amor de Deus. Como sempre. Coloquei a distância. É. Nice. Agora vai ser achar isso aqui. É, pelo dano ali, tinha que ser... Sei lá. Não, se bem que o ralizinho do Matheus tem batidinho, filho. Aquele dano todo, ele tinha muita tropa. Agora, onde tá esse demônio? Patasmânia. Tchau. Se inscreva no canal.